Então, vai lá. É um duplo escarpado. Vai ser realmente escuro. Faz aí, cara. Sim, a bateria está morta. Nossa, tem muita neve aqui. Pois é. Vai ajudar ele. Eu? Aham. Está aqui, ó. Acho que a gente precisa fazer durante o dia. Porque vai ter sol. Ficou? Ficou. Ficou para ser um elefante com uma orelha gigante. Olha lá, um elefante ali, ó. Olha o Dumbo. É assim. Agora eu faço aqui. É realmente escuro. Viu? Você tem que me ajudar. Tá bom. Você não tem mittenz. Sei. Dá o mittenz pra ela. É meio congelado, mas tudo bem. Nossa. Tem que ser melhor do que sem nada, né, cara? Eu não sei se isso vai ser valeu, porque é muito escuro. Pronto. Dá um duplo triste. Ah, não. Ai, que beleza. Nossa, olha a cara. Move your arms and legs. Olha que engraçada. Parece ser uma coisa assim. Ai, cara. O que é isso? Estou sendo atacado. Gel. Não, me ajuda aí. Não. Não. Víctor, você está caindo. Não. Ai, porra. Não. Ai, aquela câmera. Tem, não. Não. Agora, você está caindo. Não. Não. Não! Não. Ei, não.